Num futuro próximo, um grande líder trará paz para o mundo e vai se tornar seu único governante. Seu nome é Franco Macalufo. Mas ele também tem outro nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum. Por que tu estás comigo? A tua vara e teu cajado me consolam. 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 A tua vara e teu cajado me consolam.